Olá pessoal, G Peck é um остан laptop e insлиções de trabalho para filmar. Como quemQUão, como em que é? Eu to bem e acredito que vocês também, isto aqui é mambo básico, arranque, caenouca no vovante, olha, eu to tentavar falar mas não consigo por que sou também uma bomba muito, daqui ao vosso partner online Fábio Samuel, vamos saber do pessoal qual é o seu nome básico, o meu é Celebrity TV, e o céu? Estás a curtir o mambo? Estás a curtir o mambo básico Então, estás a começar 2019 assim? É assim Eu convivi Eu convivi assim, desculpa lá Eu convivi assim É assim Em 2019, eu sou Babalu, a.k.a. Babushu Kekuya Já dancei muito na vida Hoje em dia Pause, deixa o beat bater com calma Calma aí, dança mais Dança mais, dança mais Dança mais, não é Olha, é assim que se abre 2019 Com um grande réveillon Que a Canuca já organizou E agora está aqui o mambo básico Para mostrar para o pessoal que nós não estamos a baixar Estamos sempre a subir, mano Sentiu-se recentemente que essa é a Segunda vez que entramos em 2019 Porque a primeira foi o mês passado de janeiro Que tem 365 dias Então, qual é a sensação de entrar pela segunda vez em 2019? É pá É uma sensação boa A crise de janeiro te afetou? Não, não afetou DJ não afeta, mano Não afeta Não afeta nenhum DJ Tem boa vida, vocês? Olha, acho que sim Quem é DJ Nunca afeta nada Todo DJ quando chega em janeiro Fica feliz Quer passar férias? Fora, mano Qual é o teu mambo básico? O meu mambo básico É celebridade de TV E o teu? Não sei, moleque Tá sozinha aqui? Não, com as amigas Amiga ou o que? Amiga O que tem tal? O que tem tal? O que ficou em casa? Meu mambo básico vai dar um toque Dá então um toque aí no mame Ei! Ei! Você vai se mover É um rapido Não tem algum ai meu deus, 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 ai 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 xê Oi mana, Oi mana xê Oi mana, Oi mana xê Uma palavra pra essa festa E a festa tá muito, muito, muito ficha Valeu, tu mamu básico O mamu básico tá mesmo muito ficha Não. Eu perguntei qual é o teu mambo básico. O meu mambo básico é Celebrity TV e o teu? Também é Celebrity TV e a pessoa está comigo. Você é uma doutora assim? Não sou. Então esquece a Celebrity TV e os que estão comigo. Isso só mostra que a crise de janeiro não te afetou. Não, a crise não afeta. É gestão. Gestão individual. Isso é bom. Diga-me lá, qual é o teu mambo básico? Meu mambo básico. É o meio, não é? Mambo básico. Eu estou aqui com o pai e com a minha esposa, então o meu mambo básico é minha esposa. Está onde está a minha esposa? Aqui ela. Já a minha esposa também, eu quero falar a minha esposa. Homem fiela. Aqui está o meu mambo básico. Tudo bem. Olha, prazer em te conhecer, sou o Fábio. Acabei de saber que esse mambo básico dele é como esposa. Exatamente. O evento está bom? Está, está bom. Então isso aqui dá-me a entender que ele também é o que o mambo básico. Exatamente. Assim não vou lá e nem um beijo pra ter me ganhou. Esse cara sou eu. O meu mambo básico é muita diversão. Está se divertindo muito então? Imenso, estou a adorar muita festa. A crise de janeiro te afetou? Nada, nem por isso. Nota-se. Olha, já agora, qual foi pra ti a melhor dica de 2018? Pra mim foi marimbonde, pra ti? A melhor dica? Pra mim, pra sempre é o caminho. Eu não vejo essa dica em você, Alberto. Tá meu mambo básico, como é meu mambo, tá tudo humano e aqui não tem pouco. E aí? Aqui tá metado o ponto. Meu mambo básico que a Celebi TV. Isso só mostra que a crise de janeiro não te afetou? Não, apesar de afetou, digo assim, afetou. No dia 1 de fevereiro, hoje é dia 1 de fevereiro, a crise afetou. Não, não é o significado. Qual é o teu mambo básico? Olha, eu não sei, já chegou. Mambo básico, eu acho que é um local de pausar. Só desistir, tá vendo? Não acho que não. Tens quito? Oi? Tens quito? Não. Por quê? Não quero. Namorado? Não, também não tenho. Por quê? Não quero ainda. Tem galhada? Sim. Qual é o meu mambo básico? O teu mambo básico? Há vários mambo, mas tu vai pedir o básico. Não sei como eu te responder. Não tens nenhum mambo? Se tem um mambo, meu? Claro que é teu. Tenho o meu mambo. Básico? Tenho. Tenho sorriso mesmo. Obrigada. Ela gosta de quê? Ela gosta de quê? Tá divertido? Muito. Olha, a crise de janeiro te afetou? Até que não. Será? Sim. Desumamos? Nenhum. É básico? É. Qual é? Não posso falar. Por quê? Regredo. É básico? É básico. É básico. É básico. Mas em todo caso, foi fixe. Sai de volta a casa? Não, na boa. Olha, agora diga-me lá, qual é o teu mambo básico? Meu nome? O teu meu mambo básico, qual é? O meu mambo básico é estar aqui contigo, uma celebridade. Até porque o teu nome todo desconhece, eu te mais conselho, Juani. Yeah, yeah, foi. A 13 de janeiro afeta as pessoas de formas diferentes, sabe? Há quem afeta financeiramente, há quem psicologicamente, então tem que saber de que a 13 estás a falar, meu. Não, diga-me lá, em que parte ele te afetou, porque eu fui financeiramente, psicologicamente e tudo mente. Nenhuma das 13 me afetou. Estás bem dividido, então. Não estou bem dividido, apenas está sabendo me gerir. Olha, é a segunda pessoa que fala de gestão, também tem que gerar um gestor, sozinho, com amigos, como aqui. Ah, sozinho. 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 Mas é pá, ainda que eu me gira sozinho, mas para isso você tem que ter um ciclo de amigos que também sabem se gerir, sabe? Porque tipo, se eu quiser gerir a minha vida de uma forma fecha, ou tem que ter amigos que não me levam a viver uma vida fora daquele padrão que eu quero levar. Música Mas diga-me lá, a crise de janeiro te afetou? Um pouco. Mas não tanto assim. Pelo menos não afetou as poesias, né? Não, isso não tem como afetar. Olha, Fibica pediu, diga-me lá, qual é o teu mambo básico? Bem, meu mambo básico, é pá, sentir-me sempre bem, te contar aí sempre, e lidar sempre com mais pessoas. Isso é o meu mambo básico. É exposto até sempre, exposto na ponta da língua, é muita leitura. Música Então pessoal, foi assim o Mambo básico, a edição, o arranque de 2019, o primeiro do ano, fiquem ligados que estamos no Jogo Banzo, Canuca e Ventos no volante, One, Celebre TV, vai ao Twitter, YouTube, Facebook, escreva-te e siga-nos, fica atento porque vem aí o Abeira Mar, One. . 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 Obrigado.